Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu tive que dar uma saída porque estava a trabalho, irmão do reino, a serviço do reino de Deus. Mas em, pelo menos, acionar o ponto, marcar a minha presença, porque desde a manhã que eu, pela manhã eu estive aqui e participei de um prato muito saboroso e vim completar neste finalzinho de tarde em nome de Jesus. Graças a Deus. Temos ouvido duas boas palavras, mas eu queria ler um texto seriço, sinto. Nós já temos o horário já quase findado. Ler somente um texto em Ezequiel. Profeta Ezequiel. Se eu não ficar dentro do tema, mas pelo menos fico na lateral do tema. Ezequiel. Capítulo 2. É por demais conhecido. Vocação de Ezequiel. Visão do rolo de um livro. Quem pode dizer amém? Amém. E disse-me, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Quem pode dizer amém? Amém. Lendo a história de Ezequiel, pegando a origem familiar, Ezequiel, ele tinha tudo para ser um sacerdote. Ele tinha tudo para ser um sacerdote. Porque a origem familiar dele é todo de sacerdote. Seu pai também era sacerdote. Criou-se numa família de sacerdote. Mas Deus para cada tempo tem um homem. Tem uma pessoa. Nem tudo acontece como eu quero ou como eu penso. Quem pode dizer amém? Amém. Nem tudo acontece como eu quero ou como eu penso. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Sim ou não? E os seus planos e seus projetos são muito mais sublimes do que os meus. Glória a Deus. Você não vai ser o que você quer nem vai receber o que você quer. Você vai ser e vai receber aquilo que Deus já preparou diante a mão. Glória a Deus. O que Deus já preparou diante a mão você vai ser. Nem vai ser mais nem vai ser menos. Você vai ser aquilo que Deus já determinou. ou glória a Deus. A nação de Israel estava passando uma situação caótica difícil período de Ezequiel glória a Deus. E ali estava Ezequiel no cativeiro. No cativeiro porém recebendo as divinas revelações de Deus. Quem pode dizer amém. Visões tremendas e maravilhosas que não é fácil de explicar o sentido daquelas cores e daqueles carros e daqueles animais. Não é fácil. É para quem tem um bom conhecimento teológico. Glória a Deus. o significado daqueles carros daquelas cores daqueles animais roda dentro de outra roda. Tem que ter tempo para explicar isso. Mas o que eu quero aqui trazer para nós nesse encerramento glória a Deus é o que você está pensando não vai acontecer. meu Deus que peso quem aceita aqui o querer de Deus? Pergunta quase infantil né? Oh glória a Deus aleluia Jonas não queria aceitar mas teve que pagar um preço para aceitar então diga assim comigo Deus prevaleça a tua vontade em minha vida oh glória a Deus aleluia oh glória a Deus deixe Deus trabalhar na sua vida como ele quer trabalhar aleluia aleluia filho do homem põe-te em pé fica de prontidão aleluia oh glória a Deus não fique duvidando não foi fácil para Ezequiel porque ele temeu enfrentar um chamado porque ele sabia que a situação na nação era difícil e que nenhum outro homem fora de Ezequiel Deus iria usar o homem certo era Ezequiel então Deus encoraja o profeta porque a missão era árdua levanta-te põe-te em pé vou-te encher do meu espírito glória a Deus amados irmãos se não for a ação do espírito as palavras em si não resolve muitas das vezes não resolve tem que haver um mover do espírito você pode falar mensagens de derrubar o teto o povo pode dar glória a Deus de boca cheia mas se não ver a ação do espírito aleluia oh glória a Deus glória a Deus não se move nada não se move oh glória a coisa está ficando gostosa mais do que já está glória a Deus daí porque Paulo disse aos testes alunicenses não entristeçais o espírito santo capítulo 5 e parece que versículo 23 de primeira testa alunicense e para entender esse texto de Paulo você vai ter que ler na sequência alguns versículos quando Paulo diz e todo o vosso espírito alma e corpo seja conservado plenamente irrepreensível para a vinda do seu Jesus ora para se conservar um corpo irrepreensível glória a Deus santo preparado tem que haver o mover do espírito não apagueis não entristeçais não extingais tanto faz ou glória seja dada ao nome do senhor tem que haver para manter o nosso corpo santificado preparado para a vinda do seu Jesus tem que haver o mover do espírito santo em nossa vida o glória recebe meu espírito a segunda parte estou aqui pulando muito profeta come o que você encontrar no rolo aleluia glória a Deus glória a Deus mas coma só um pedacinho não coma o rolo todo glória a Deus oh glória a Deus se não comer o rolo todo não faz a obra não cumpre com a tarefa oh glória a Deus oh glória a Deus só faz a tarefa completa completa se comer o rolo todo se não comer o rolo todo o espírito santo não pode se mover na minha vida glória a Deus pode não porque muitas pessoas não são mais usadas pelo espírito santo porque os dons não estão ativos na igreja porque não queremos mais comer o rolo todo é verdade nós procuramos pedacinho que agrada pedacinho pedacinhos pedacinhos que agrada ei mas a ordem é comer o rolo todo quando você comer você vai sentir doçura deu glória vai sentir doçura do rolo oh glória a Deus profeta eu vou te colocar agora aqui na outra situação difícil vem aqui nesse vale deu um pulo muito grande agora aí chama-se a prova dos nobres fora um deserto um vale cheio de ossos seco que simul mais do que seco e já se transformando em farelo oh glória a Deus aos olhos humanos impossível até o profeta responder do senhor não sei não dá pra mim entrar aí não dá pra mim entrar eu vejo aqui irmão sabe uma testemunha cheia do espírito e cheia do rolo sim uma testemunha cheia do espírito levado pelo espírito orientado pelo espírito entre aqui entre suba aqui subo guiado pelo espírito faça sim fazer profetas esses ossos sequíssimos poderão viver são teios conhecidos muito conhecidos o que foi a resposta dele? se eu não sei tu sabes glória a Deus mesmo cheio do rolo mesmo cheio do espírito mas ele não não usou o pronome pessoal senhor deixa comigo eu estou cheio eu estou até o gogó por mais que nós tenhamos capacidade por mais que nós tenhamos habilidade por mais que você seja espiritualmente rico rico tem coisas que é só com Deus espere a sua participação espere que vai chegar a sua participação aquilo que é para Deus não coloque a mão se ele te determinar põe a mão é uma palavra final me parece que não está agradando a vocês mas fazer o que? glória a Deus profeta faça o seguinte você não está cheio? estou senhor então fale receber o que irmãos? a ordem ou autorizar? está pronta? está cheio? aguarde a ordem aguarde a ordem vai chegar a ordem o seu dever está cheio está cheia porque você não sabe o momento que Deus vai precisar de você oh glória a Deus pode chegar ainda hoje esse tempo e o que será de você? olha irmãos faz poucos dias houve aqui uma festinha da minha neta Solinha de 15 anos e eu fui lá para essa festa dos 15 anos dela e em frente ao salão da festinha havia uma multidão lá corre corre uma gritaria quando eu fui entrando no salão aí uma irmã assim como que está desesperado pastor pastor venha cá olha aqui nessa casa aqui tem um negócio que só dá para o senhor irmãos naquela noite eu estava tão atribulado até os cabelos estavam atribulados eu fui para a festa da minha neta mas fui com raiva desculpa fui com raiva quando eu cheguei na casa irmãos uma mulher cheia de cão até os cabelos olha assim para a mulher que a irmã dizia mas irmã você vai me chamar para um negócio desse a irmã disse mas é com o senhor agora procuroi terra nos pés aí dei um grito bem alto eterno chegue aqui agora eterno só foi o que eu disse eterno chegue aqui nesta hora liberta esta vida apagou fogo todo mundo ficou assim parado no tempo eu dei paz ao senhor a todo mundo terminou a festa eu passei o marido se pastou muito obrigado de gole olhe para o céu e diga obrigado a Deus obrigado a Deus existe esses momentos em nossa vida como testemunhas que somos como profeta de Deus que nós somos aleluia então profetiza profeta ossos cinco ouvir que irmãos a minha palavra a palavra do senhor a palavra de Deus ela é espírito e vida São João 6 e 63 se não foge da memória a palavra de Deus é espírito e vida pode estar como estiver se você está autorizado a falar fale que o impossível diga amém Deus fará acontecer glória a Deus glória a Deus coma bem se alimente bem da palavra divina que você estará pronto para enfrentar o que devem primeira mensagem parte a os ossos procuraram o seu seu lugar cada osso procurou o seu devido lugar isso acontece quando Deus está agindo quando Deus está agindo não tem coisas difíceis que não possa acontecer retire a sua palavra e deixe a palavra dele prevalecer oh glória a Deus muitas das vezes a vaidade humana quer aparecer onde está o prejuízo nada melhor do que deixar Deus aparecer em todas as suas e as minhas decisões que temos a tomar deixe Deus aparecer mensagem B vieram o que irmãos quem está lembrado nervos como podia armar um esqueleto sem nervo cientificamente não tem condição para se armar um esqueleto tem que ter nervo oh glória a Deus então vieram os nervos mensagem C vê o que irmãos carne carne glória a Deus oh irmãos Deus não pode ter feito tudo de uma vez só Deus faz as coisas como ele quer se é por etapa é por etapa mesmo que as vezes nós queremos tudo de uma vez só é assim não é queremos tudo agora e aqui completinho Deus faz por etapa glória a Deus glória a Deus dá para entender isso você está em qual etapa carne nervo osso começou agora vai chegar vai chegar o dia da completude Deus vai completar o que ele já começou receba aí com uma profecia agora direta ele vai completar o que ele já começou oh glória a Deus depois da carne vê o que irmãos pele você já fez um corpo sem pele que coisa feia horrível então veio o pele para dar beleza está entendendo o mistério última etapa profeta e agora se eu não sei fala aqui irmãos ao espírito ao espírito e diz oh espírito vem dos quatro cantos e sopra veja veja que as palavras até ali dita completou um corpo mas faltava mas faltava o que irmãos então não foram somente as palavras que adiantou teve que haver a ação do espírito oh glória a Deus você está meio parada receba isso aí você que está meio parada você que está meio parado por alguma circunstância e até desejou dar um chute no pau da barraca calma Deus já começou já começou a fazer já está tudo organizado glória a Deus o que falta é somente um espaço para o espírito glória o que falta é só um espaço para o espírito se mover oh glória a Deus aí você vai experimentar o quanto é rico o ministério do espírito santo desenvolvendo uma vida que Deus em Cristo nos abençoe não despreze a palavra abraça a palavra com o mar o rolo todo aleluia conserve 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 o que Deus já te deu ele tem mais para te dar diga amém ele tem mais para te dar precisa melhorar mais que Deus em Cristo nos abençoe o que Deus